Sábado foi dia de celebrar o Natal em Família. A Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, promoveu um evento especial de solidariedade e união na cidade. O Natal em Família começou logo pela manhã com a entrega de mais de 300 cestas básicas especial de Natal, com direito a panetone, frango, refrigerantes e outras guloseimas. Olha, é muito bom, porque a dificuldade hoje está muito, não só para mim, mas para todos, né? Essa pandemia trouxe muita coisa ruim para a gente. Isso é uma alegria enorme para cada um de nós que está recebendo essa oferta dada para o prefeito, que eu nem conheço, mas eu sei que um dia eu vou conhecer, não voto aqui, mas eu pretendo um dia votar também. E estou muito grata a ele e a Deus também. O prefeito Claudinei e a vice-prefeita Angelita agradeceram o apoio e a receptividade com toda a população. É uma satisfação muito grande, a gente quer agradecer a Deus, agradecer também a nossa secretária de assistência social, André Caçó, que vem fazendo um trabalho maravilhoso junto com a equipe, porque ninguém é sozinho. Agradecer a nossa vice, Angelita, também com todos os seus funcionários, porque ela é secretária de obras, todo mundo aqui trabalhando para o serviço desenvolver rápido, para as pessoas poderem levar esses alimentos o mais rápido para casa. Para nós é um motivo, é muito gratificante você entregar uma cesta melhor, com panetone, com frango. Então eu sei porque eu carreguei algumas crianças junto no meu carro agora há pouco, ô mãe, eu vou comer panetone. Para mim aquilo ali é uma felicidade, quem sabe que possa comer mais e mais vezes. Então é só agradecer a Deus mesmo, a toda a nossa equipe, eu quero agradecer a todos os funcionários, principalmente da prefeitura, a população em geral, que entendeu, sabe que tem que ficar numa fila, demora um pouco mais, mas o importante é que está aí a equipe da Andréia, sensacional, todo mundo aí com o intuito de fazer o melhor para o Alto Garça. Essa é a pena de algumas ações que também vai acontecer lá em 2023, tem mais coisa por vir. Não sempre, e hoje à tarde também temos aí o da criançada, né, que é lá na feira municipal, onde nós já estamos aqui na oportunidade convidando, família para levar suas crianças, vai ter várias atividades, mas a gente não pode parar, nós ficamos mais de dois anos num sofrimento de muita morte e tristeza, agora a gente tem que voltar isso aí, trazer alegria de novo, principalmente para aqueles que mais precisam. Estamos aqui hoje, né, o Natal das Famílias, então agora de manhã estamos aqui a entrega das cestas básicas e à tarde teremos, né, muita diversão aí para toda a criançada, né, então a gente vai atender as nossas crianças, não só as crianças, né, toda a família lá na Praça Central. A gente fica muito contente, muito feliz aqui, agradecendo a Secretaria de Assistência Social, toda a equipe, em nome da Andréia, a secretária, nossa primeira-dama, a Dona Gisele, né, que sempre empenhada aí em fazer o melhor para o município. Então, que a gente agradece a todos e deseja aí um Feliz Natal e um próximo ano novo. Esse ano de 2022, muitas ações foram feitas aí a respeito também da Secretaria, junto em parceria com a Prefeitura Municipal. Ano que vem, em 2023, terão mais ações como essas? Sim, com certeza. Ano que vem a gente está aí com vários projetos, né, em andamento para começar aí o ano já. Já a Secretaria de Assistência Social já antecipou o começo das atividades, dia 9 de janeiro, né, então toda a parte da ioga, terceira idade, né, os projetos do PAIF, tudo já vai ser começado agora em janeiro. E a gente está aí, né, durante todo o ano terá as programações aí de comemorações, né, das datas, meses respectivos de cada mês e no final do ano também a gente fecha aí o ano com esse evento de entrega de cestas e o Natal das Crianças. Já na parte da tarde foi momento de muita diversão para toda a família, com direito a brinquedos infláveis, muita comida e também a carreta da diversão com personagens infantis. Bastante animado, né, as crianças gostam bastante do passeio com a carreta. Essa carreta traz um atrativo diferente, que é um banco que balança, né, que se mexe para um lado e para o outro. E os personagens lá animando também, tentando tornar o passeio ainda mais divertido. Eu soube que a Ana está um pouquinho tímida. Ana, me conta, como está sendo essa experiência lá dentro? Olha, maravilhosa a nossa experiência, as crianças muito animadas, entendeu? E a gente está amando estar aqui. A secretária de Assistência Social, Andréa Cassol, agradeceu o apoio de toda a população. Hoje a gente fez a entrega das cestas básicas natalinas aqui na Secretaria de Assistência Social. Foram selecionadas 500 famílias do nosso município para receber uma cesta natalina um pouco mais incrementada que a tradicional do dia a dia. A gente, durante a semana, fez a seleção, ligou, as famílias vieram, pegaram uma senha e hoje a gente fez a entrega aqui para todas essas famílias. Como é selecionadas essas famílias? Elas são cadastradas? Como é que funciona? Hoje a gente tem uma quantidade bem grande de famílias cadastradas no nosso CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. A gente selecionou dentro desse público 500 pessoas. A gente contou com o auxílio também do Conselho Tutelar, da Agência Comunitária de Saúde, de algumas escolas também e a gente fez visitas também na rua. Nossa equipe técnica estava na rua, nas casas, para conseguir selecionar um público em situação mais emergencial, digamos. Então, esse mês de Natal, uma cesta especial aí? Sim, uma cesta especial de Natal. Já era um evento que vinha sendo realizado pela Prefeitura, já há alguns anos, nessa gestão e na gestão anterior do Prefeito Claudinei. E daí a gente está dando continuidade. Hoje é encerramento do nosso Natal aqui, encerramento do nosso ano, Natal das Famílias. Está sendo um sucesso maravilhoso, muito brinquedo, muita comida, muita brincadeira. A carreta está andando na rua. Está tudo muito lindo, maravilhoso. É aquela imensa gratidão do dia a dia aqui no nosso coração. Então, é o último, mas do ano. O ano que vem vai ter mais ações também da Secretaria de Assistência Social. Vai sim. Esse é o último desse ano. Eu assumi a secretaria agora em agosto, mas a gente já fez vários eventos, já tinha alguns programados. E ano que vem nossos projetos não param. Então, a gente está com imensa lista aí. Vamos ter muito mais coisa, bastante mesmo. Vai ser um ano para arrebentar. Papai Noel está aí, mas faltou a Mamãe Noel. Um passarinho me falou que ela não pôde vir. Não, a Mamãe Noel, uma faltou, teve um probleminha, mas tem uma andando na carreta, a gente substitui. Não, a Mamãe Noel está aí.